Bom dia, Campus Party! E aí, Thiago? Você que tá na última mesa aí, deu pra ouvir aqui o bom dia ou não? Valeu, Thiago! É isso aí, galera. Bom dia a todo mundo. E tá acabando a Campus Party! Quem curtiu a Campus Party aqui? É, muito bom. Quem dormiu aqui todos os dias na Campus Party? Quem não dormiu nenhum dia na Campus Party? É isso aí, galera. Acordado direto. Direto. Bem, pessoal, daqui a um minutinho vai começar todos os palcos da Campus. Não deixe de aproveitar. Tem muito conteúdo rolando, muita coisa bacana. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Não adianta ouvir o conteúdo e não fazer nada. Não adianta. Então, se você assistiu a uma palestra legal, se você curtiu alguma coisa, vai falar com o palestrante. Conversa com o palestrante. Pergunta como que você pode fazer as coisas que ele falou na sua vida. Como é que você pode começar? Como é que você pode implementar? Vale muito mais uma conversa de 5, 10 minutos com o palestrante do que sair correndo pra assistir a próxima palestra. Certo? Então, aproveita. Aproveita esse momento, que é o momento de conhecer as pessoas. Ontem, aqui no palco principal, a gente esteve aqui... Admito, foi um pouco longo, né? O certo pessoal foi inflando. Mas, tivemos um desfile de pessoas que mudaram a vida vindo na Campus Party. E você pode ver, chamar a atenção pra uma coisa. Tiveram algumas pessoas chegaram aqui e falaram Ah, na primeira campus eu não fiz nada. Na segunda campus eu comecei a conhecer pessoas. Na terceira campus. Na quarta campus. Agora eu tô na quinta campus e tô fazendo. E tiveram outras pessoas que falaram Meu, essa é a minha segunda campus, minha vida já mudou. Qual a diferença? Tá certo? Né? Tem gente que demorou um pouco mais de tempo pra se tocar que tem que fazer. Tem gente que já saiu fazendo de primeira. Então, seja o cara que faz de primeira. Tá certo? Porque faz diferença. Faz diferença. Já falei isso aqui. Leva 5 segundos. Pra você ver uma coisa massa e o seu cérebro falar Não vale a pena. Você não vai conseguir. Você não tem tempo. Então, não espere. Faça. Vê uma coisa massa. Faça. Na hora. Beleza? Mas é isso aí, galera. Vamos começar os conteúdos dos palcos. Se você é da área de computação gráfica, se você é da área de games, se você é da área de design, se você é um cara de desenvolvimento, se você é um cara de música até, vai rolar aqui um assunto super bacana. Vamos ter um debate sobre o que a tecnologia por trás de Deus salve o rei, a nova novela da Globo. Então, se você quer entender como que todos os efeitos especiais são feitos, como que tudo isso é montado, qual é a tecnologia que está por trás, qual é o software que está por trás. Mas, esse é o momento. Vem pra cá no palco principal da Campos Party. Nós vamos começar o debate de Deus salve o rei. Pode continuar. Rodrigo Fonseca. Então, para coordenar esse debate, eu queria uma grande salva de palmas e um grande o para Rodrigo Fonseca. Salve! Deus salve o rei! É isso aí. Bom dia! Galera, mais entusiasmo aí. Bom dia! Ah, agora sim! A gente vai conhecer um pouco dessa disputa entre dois reinos, Montemor e Artena. Só que a gente vai entender um pouquinho melhor do ponto de vista da engenharia de efeitos especiais, de todo o parque tecnológico que é utilizado para a construção dessa novela, que está se tornando um marco dentro da teledramaturgia latino-americana contemporânea. A gente vai ver um trechinho, tem vários vídeos inéditos feitos para vocês, surpresa e brinde. Vamos ver o primeiro e já já eu chamo meus colegas de mesa para apresentar para vocês. Durante muitos anos, a paz reinou nessas terras. Sejam bem-vindos a Montemor, eu sou Afonso de Monferrato, príncipe de Efe. Não poderia eu ter sido trazido para um lugar melhor, até Artena, até você. Eu vejo dois reinos que há anos vivem em paz. Eu vejo uma princesa que deseja muito mais do que possui. O coração dos homens está sendo envenenado pela inveja e pela cobiça. Eu vejo um novo tempo que se aproxima. Amália, eu quero que você case comigo. Eu abdiquei do trono de Montemor. Você não achou que podia roubar minha mulher e ficar por isso mesmo? Ela é livre para fazer a escolha que bem entender. Ele deixou tudo por uma mulher. Que tipo de homem faz isso? Quem é você? Meu nome é Amália. Eu certeza absoluta que Vossa Alteza será um grande rei. Rodolfo é um rei fraco, vaidoso, inseguro. Eu assumi o trono. Vai ver, eu trouxe mesmo sorte a Montemor. Essa é a chance que precisarmos do mundo. Mas nós vamos ter que agir juntos. Unidos, seremos imbatíveis. E os sombrios se aproximam de Montemor. Seja o que Deus quiser. Onde há reis, há guerra. Nós precisamos fortalecer o nosso exército. E precisamos fazer isso agora. O trono de Artena merece respeito. A mulher em sua vida, ela lhe jurará amor. Mas trará o ódio. Ela lhe falará de paz. Mas trará discórdia. Ela celebrará a vida. Mas trará o ódio. A doitinha. O que é essa mulher? Eu sou inocente. Me loca. Me loca. Aê! Aplausos aí, galera. Pra gente entender um pouquinho melhor o que torna tão especial e único a utilização de todo um ferramental técnico pra produção dessas imagens que vocês viram, eu queria chamar o responsável, o mago dos efeitos especiais da TV Globo, Fernando Alonso. Mais entusiasmo, gente. Mais aplauso. Campos, pare! Alô! E aí, galera! Tudo bem? Bom dia! Salve, meu parceiro. Vamos completar essa mesa aqui trazendo a pessoa responsável por esse projeto existir e, de uma certa maneira, desafiar todas as convenções que a gente tem de teledramaturgia no país, flertando com essa narrativa capa-espada e com a utilização de efeitos especiais. Fernando Mamberti, o nosso querido... Fabrício Mamberti! Confundi Fernando com Fabrício. Perdão, Fabrício. É a alegria de te ver. Fala, Campos Fari. Bom dia pra vocês. Bom dia, Fabrício. A gente sempre começa uma brincadeira. A gente esteve na Comicon e esteve apresentando esse projeto, que é um projeto que começou dois anos atrás. Então, assim, sempre tem uma vibração que a gente joga, que é um Deus salve e o rei com vocês. Então, só pra gente começar aqui... Deus salve! Bom dia, gente. De novo, de novo. Deus salve! O rei! Bom dia. A gente vai falar um pouquinho desse processo tão especial que foi a criação da primeira novela medieval exibida aqui na Globo. Foi um desafio grande. Fabrício, vamos abrir esse bate-papo? Antes de mais nada, desculpa pelo Fernando. É a alegria de ver vocês dois aqui. Muito tempo junto, né, Fabrício? Muito tempo junto. Eu queria abrir esse papo. O que você explicasse pra gente? em números. O que é essa experiência chamada Deus salve o rei? Pois é, esse é um projeto, como eu falei, ele nasce há dois anos atrás. Ele nasce inspirado pelo sopro na morte do dia que o Antônio Abujamra se foi. O Abujamra, pra quem não viu, ele fez o nosso querido Ravengar. E aí a gente começou a fazer um estudo da primeira novela medieval. E ela reflete, assim, são dois anos de pesquisa de imagens pra primeiro a gente entender quais eram as locações, quais eram os ambientes, porque a gente está num país tropical e a nossa história, ela se passa no norte da Inglaterra. Então foram, assim, pelo menos aí quase seis meses de pesquisa só de imagens. A gente teve, depois, uma pré-produção que começou em março do ano passado, que durou seis meses, onde a gente fez toda a conceituação. São mais de setecentas horas gravadas, são mais de mil e quinhentas cenas também gravadas, são cinco mil figurinos, ou seja, tudo nessa novela ela tende pra um grandioso, porque realmente era o que retratava os grandes conflitos, as grandes guerras. É uma equipe de quatrocentos e um profissionais, cinquenta e dois atores no elenco. E, Fabrício, me corrija aqui, o tempo de construção de elenco, horas de construção, duas mil e novecentos e noventa e sete. Isso. Então, o trabalho e tudo em cima da dramaturgia do Daniel Adjafri. Não é isso? Exatamente. A gente tinha o desafio, são dois reinos, o reino de Montemor e o reino de Artena. O reino de Montemor, o reino que é rico em minério e o reino de Artena, rico em água. Então, assim, o primeiro desafio nosso, que a gente vai falar já com o Fernando aqui, era como usar os efeitos visuais a favor da história, mas de uma maneira muito orgânica e quase invisível. Porque tem duas referências básicas para a gente quando a gente começou a fazer esse projeto, que é o Game of Thrones e o Vikings, que são tecnologias absolutamente diferentes. Quando a gente fala do Game of Thrones, a gente está falando de efeitos visuais absolutamente visíveis. É o caso do dragão que está ali cuspindo fogo. Então, você realmente vê a presença dos efeitos visuais na tela. Quando a gente fala de vikings, eles estão retratando uma época, mas o grande barato dessa série é que os efeitos visuais são quase imperceptíveis. Seja a multiplicação de barcos ou de pessoas, seja as construções de cenários. Então, a Deus sobre o Rei, ele seguiu muito mais por esse caminho. A gente trabalha com um tipo de computação visual, de efeito visual, que ele é invisível. E aí a gente vai ter uma série de segredos e alguns spoilerzinhos da novela para vocês durante a apresentação. Tem todo um material inédito feito direto para a Campus Party, mas antes eu queria que o Fernando traduzisse para a gente na língua da tecnologia, na língua da informática, o que significa esses números que o Fabrício trouxe para a gente? Vamos lá, gente. Para começar, um ano de discussão, seis meses de produção de assets. Até agora nós produzimos, para vocês terem uma ideia, o que a gente tem de material até agora, 200 terabytes de conteúdo, 200 terabytes de material. A gente tem uma biblioteca de bases que nós gravamos de mais de 4 mil stock shots. Tem uma biblioteca de movimentos com pelo menos, já estamos com 400 movimentos diferentes. Tudo isso para chegar na novela e tornar isso realidade, porque nós não estamos falando de uma série, a gente está falando de uma história que precisa ser contada com uma grandiosidade e que não tem 12 capítulos. Não é uma temporada, são mais de 170. Então, como fazer isso? Já que, para quem conhece computador, para quem entende render, para quem entende CPU, de EPU, a gente sabe quanto tempo leva para renderar um material, um asset. Vamos para traduzir isso que o Fernando está falando? Vamos traduzir isso aqui em uma imagem e vídeo. A gente vai mostrar um videozinho que mostra um pouco toda a tecnologia que a gente implantou e Deus sobe o rei. Roda o vídeo. Para quem entende, para quem entende, para quem entende, para quem entende, a gente está falando de um dado. Amém. 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 Beleza. Fernando, dimensiona aqui para a gente, você estava falando essa coisa de que realmente é um desafio estender toda essa pesquisa de efeitos visuais ao longo de cerca de 170 capítulos, né? 174. 174 capítulos. Explica para a gente como é que é a tua equipe e qual o tamanho dela para dar conta desse desafio. Esse projeto, a gente trabalha com 40 pessoas. E essas 40 pessoas, em alguns momentos, depende do evento, a gente acaba crescendo esse número. Esse grupo, eles estão divididos em especialidades. Tem pessoal de formação, que tem de formação engenharia, designer gráfico, skills de TI e um pessoal mais artístico também. E trabalha com pintura digital. E esse grupo é dividido dentro do projeto, eles são divididos em etapas, em pequenos pedaços e tem um grupo de montagem no final. O que são esses pedaços? Tem um grupo que está fazendo modelagem de 3D. Aliás, só no conceito 3D, tem um grupo que faz a modelagem, tem um grupo que texturiza esse material, tem um grupo que ilumina esse material, tem um grupo que está trabalhando com rigging, que é o processo, nós vamos mostrar mais ou menos o que que é. Eu mostro, tem um vídeo que ilustra essa questão do rigging, que é o esqueleto dos personagens. Tem um grupo que está trabalhando com animação, tem um grupo que está trabalhando com cenografia 3D, tem um grupo que está trabalhando com MatePage e tem uma pessoa que está montando tudo isso. Então, o projeto é realizado através de elementos reais e elementos digitais. Eu acho que a gente tem uns concepts que vale a pena te mostrar. O quanto que a gente constrói físico para o quanto que a gente constrói por computação. Bom, para a gente chegar, enfim, a gente tem um desafio, porque a gente não tem essas locações aqui no Brasil, né? Então, assim, a gente teve um estudo inicial, primeiro, das locações. Foram oito países que a gente gravou. Essa base aqui, volta ali só para mim. Essa base aqui foi captada na cidade de Honda, na Andaluzia, na Espanha, onde a gente tem toda essa parte do penhasco. A gente tem um precipício e tem essa ponte, que é uma ponte romana. Isso, para a gente, quando a gente está falando de efeitos visuais, é muito importante que a gente não parta para ele ser um plate completamente 3D. Então, a gente está falando que a gente tinha 80% da base, que é Honda, captada. E, em cima, a gente fez o castelo de Montemor e a cidade. Então, eu vou mostrar para vocês o que, de fato, a gente construiu em cenografia. Pode dar uma passada. Que é exatamente isso aqui. A gente fez o pátio do castelo, um pedaço da ponte e a cidade que é onde o elenco trabalha. A gente vai mostrando aqui, olha, a cidade e o construído. Próximo, cidade e o construído. Próximo, cidade e o construído. E, Fabrício, lembrando que tudo isso foi feito nos Estúdios Globo, né? Tudo aqui, Estúdios Globo, num primeiro projeto de cidade cenográfica indoor com uma luz translúcida. Castelo de Artena, que vocês viram ali no clipe agora, que é um castelo na Escócia. A gente fez uma multiplicação 3D e só fez o pátio central e a muralha, que é um ambiente onde vai acontecer uma batalha mais para frente na novela, né? Então, o castelo aqui. O labirinto, que é um cenário importante que a gente construiu, onde o elenco interage. E a gente coloca a imagem do castelo 3D ou em base no fundo. Bom, para a gente chegar nesse processo, a gente tinha dois reinos. Era muito importante a gente entender a identidade visual desse projeto. Então, a gente trabalhou com a paleta de cores, com figurino, cenografia e produção de arte e que distribuiu da seguinte maneira. O reino de Montemor, a gente trabalhou com os dourados. Vocês podem ver as aplicações tanto na cenografia, no figurino, nos objetos de arte e os vermelhos. Então, essa paleta a gente respeita integralmente do capítulo 1 ao 174. Isso é a identidade que dá força a Montemor. E, em Artena, a gente trabalhou com os pratas, que são os cinzas e o azul, com três graduações de azul, que é onde a gente trabalhou, que é o reino da água. Então, isso, para a gente era muito importante ter um divisor visual, quando a gente mudava um pouco do reino de Montemor e do reino de Artena. Fabrício, tem um vídeo que a gente tem da viagem, mas antes do Bernardo jogar para a gente, eu queria que o Fernando desse uma explicada nessa questão da cor para a gente. Vamos lá. Hoje, a captação tem uma concepção que é o look da imagem, o look da imagem que é criado. Isso é feito, isso é um trabalho que envolve técnica e arte. O processo de captação e de produção de efeitos visuais, a gente trabalha num range de cor muito grande e num range dinâmico também muito grande, sendo que a gente pode qualquer um desses. E nossa captação toda é feita em 4K. Com isso, a escolha das cores que a gente vai levar para casa das pessoas no produto acabado. E o que a gente vai destacar em termos de luminosidade é feito na pós-produção. Então, depois de tudo montado, grafismo e captação, tem um processo que é de colorização, que a gente trabalha essa palheta de cores que ele apresentou. A gente vai soltar um vídeo aqui só para a gente falar. A gente começou na Espanha, onde a gente começou na cidade de Honda e fez a base de Montemor. A gente foi para Barcelona e na cidade de Paus, onde a gente pegou a textura de Montemor. A gente foi para Carcaçone, na França, para a gente fazer também texturas das muralhas. Depois partiu para a Irlanda para fazer as grandes vegetações, Irlanda do Norte, Escócia, onde a gente gravou o castelo de Artena. Fomos para a Islândia, onde a gente tinha um mix tanto árido de Montemor, quanto muito a parte da água e água do reino de Artena. E a gente fez os grandes plates da Nova Zelândia. A Nova Zelândia também tem um mix seco, que tem essa coisa do vulcão, que tem muito a ver com Montemor, mas também tem uma área verde muito interessante. Então, a gente vai rodar rapidamente um vídeo para vocês olharem o início desse projeto, que foi captado em julho. O legal é o seguinte, enquanto ilustra, é que quem fez essa viagem para fazer essas imagens que vocês estão vendo foram dois profissionais de efeitos visuais. É um fotógrafo, um produtor de efeitos visuais, Fabrício e o Bernardo, dois diretores. Então, foi isso. E nós tínhamos o quê? Uma câmera de cinema digital na mão e um drone. É isso que a gente tinha em cada cidade que a gente aterrizava. Nós tínhamos essa imagem. Para viabilizar essas imagens que vocês estão vendo, realmente tinha que ser uma equipe muito enxuta, porque a gente precisava ter uma mobilidade muito grande. A gente chegava a gravar sempre numa hora mágica, a gente acordava às quatro horas da manhã, começava a pegar os primeiros raios de sol, porque a gente trabalha com uma luz que não é luz tropical. Então, não interessava muito para a gente ter entrada do sol para casar com o que a gente estava fazendo na cidade cenográfica e voltar para gravar no final do dia. Esse foi o processo durante 35 dias na captação dessas imagens. Fabrício, qual o impacto disso, o nível de realismo que a novela tem? Então, como a gente falou... Como a gente falou que era muito importante ter realidade nos efeitos visuais na sua história, essas imagens ilustram não só o que a gente chama de stockshot, que são as imagens de passagem, mas elas também ilustram para a gente elementos 3D com passagens de cavalos, carruagens, batalhas, personagens. A gente fez o esquenamento de todo o elenco em 3D. Então, nessas imagens que estão vendo aqui, eu posso colocar uma carruagem, eu posso colocar um ator chegando quase a plano médio dele, devido ao realismo que a gente tem. Então, eu não preciso mais estar levando um elenco, que era uma coisa muito onerosa e pouco produtiva para um processo de uma novela de 174 capítulos. Eu agora posso colocar em 174 capítulos. Essa base, por exemplo, foi usada, que passou aqui agora na Islândia, no capítulo 10, quando a carroça da malha quase cai. Então, eu já tinha isso em texto. A gente foi com o drone e já fiz a decupagem, como se estivesse acontecendo a cena, e aí a gente aplicou a carroça 3D e captou as cenas com a Marina Rui Barbosa e o Romulo Estrela aqui no Brasil. E a gente fez um trabalho de rotoscopia, que é quando a gente não tem o croma, e aplicou as montanhas de neve atrás. É uma sequência que foi bem emblemática aqui. Complementando, isso aqui pode ser usado de duas formas. Ou inserir elementos digitais numa imagem real ou fazer uma composição de imagens reais criando um terceiro ambiente. Uma das aplicações foi essa também. Vamos entender um pouquinho, já que a gente falou dessa coisa dos atores nessa ambientação, eu queria entender um pouquinho a dimensão criativa da cenografia e da fotografia. Fabrício, explica um pouquinho pra gente como é que isso funcionou. Então, mais uma vez, a luz tropical. No Brasil, se a gente fosse rodar, eu só poderia fazer o mesmo processo de captação que a gente teve nas viagens. Gravar de manhã ao final do dia. Por uma novela inviável. Tem que gravar durante todo o dia. Então, a gente trabalhou com a cidade cenográfica indoor. É isso que vocês estão vendo ali, olha. A gente tem um galpão, a gente tem uma lona branca e essas lonas pretas pra gente fazer controle. A gente grava noturna de dia através desse processo de colorização que o Fernando falou. E esse aqui a gente colocou. E tudo que vocês estão vendo em cima, a gente faz o que a gente chama de complementação cenográfica. Pode soltar com música um pouquinho o vídeo só pra eles darem uma olhada aqui. A gente vai ilustrar que isso vai ficar bem claro pra vocês. Como é que a gente aplica isso? Acho que tem duas coisas interessantes pra citar aqui. A primeira é que, imagina qualquer take dessa novela tem uma complementação, né? E a gente tem que fazer isso com uma produtividade muito grande, né? Então, por trás disso, teve todo um estudo técnico e artístico e marcação das cenas dos pontos de câmera, desde a altura do tripé, tipo de lente que eu usar, criando um booking de complementação virtual. Então, quando o diretor já pensa numa cena, ele não tá pensando na cena naquele momento, ele tá pensando naquele momento, ele já tá pensando no resultado lá no final. Por quê? Porque ele tem que imaginar que aquilo tem toda uma complementação. É muito importante também pro elenco que tá trabalhando aqui, principalmente quando a gente tá trabalhando no Chroma, eles terem esse catálogo muito claro, né? Eu também não dirijo a novela sozinha, são mais seis diretores. Então, pra computação andar tudo certo, era muito importante que a gente tivesse esse catálogo com todas as posições. São mais de 34 posições de câmera dentro da cidade aqui, pra gente fazer praça central, que a gente tem um castelo. Aqui a gente tem um fundo com árvores e mais casas. Então, esse foi o nosso processo em cenografia e fotografia. Fabrício, eu acho que a gente pode dar agora pra eles a surpresa que a gente preparou pra Campos Paris, já que a gente entrou na questão do Chroma e dos atores. Tem uma surpresinha pra vocês. Confiram. Fazer uma novela de época já é um desafio, porque já é muito distante... Som, som. Som, som. A gente tá acostumado. E nessa novela, Adeus, Salve e Rei, a gente trabalha muito com Chroma. Então, até as primeiras cenas do primeiro capítulo, em que tem o encontro da Amália com o Afonso, aquilo a gente gravou em Chroma. E era uma sequência super complicada, porque eu tropeçava no Afonso, no meio de uma relva. E, na verdade, na gravação só tinha um fundo azul mesmo. Eu tinha que tropeçar num colchão. E tem que estar muito mais concentrado, assim. Tem um trabalho de pós, e a gente tem que confiar nessa equipe que tá preparando tudo pra deixar esse universo mágico mesmo. Porque o pessoal mostra pra gente uma foto e fala, ó, vocês vão estar aqui. E, na verdade, não tem nada. Não tem cenário nenhum. Então, a gente tem que imaginar que a gente tá ali e, mesmo assim, demonstrar todas as emoções, os olhares. É muito bom pra novela, porque permite que a gente vá pra outros lugares, infinitos lugares, que nós não precisamos todos ir no aplicativo e técnico. Principalmente, a coisa de representar, interagir com o Chroma não chega a ser muito difícil. Porque o que é que importa pro ator? Importa o mundo pessoal, interior dele. Eu tenho visto essas cenas e acho que tá muito bem feita. Então, todos os parabéns. Você viu que isso não é um desafio só pra tecnologia, né? O pessoal que atua também tem que aprender a trabalhar dessa forma. E você levar emoção pros atores, sendo que ele tá vendo um pano azul atrás, parece ser maluco. E a outra coisa é o seguinte, que efeitos visuais não é só Chroma. E aí eu ouço muita gente falar, ah, por que o Chroma? Porque o Chroma... Não. O Chroma é só uma técnica de efeito visual. Então, agora a ideia é passar algumas técnicas e como a gente tá aplicando isso no conteúdo, pra vocês entenderem um pouquinho mais desse processo. Só pra você explicar pra eles a diferença de como funciona na Globo o conceito de efeito especial e efeito visual. Explica pra gente. Vamos lá. Efeito especial são efeitos físicos. Então, tem dois departamentos hoje que trabalham dentro do entretenimento. Um é uma área de efeitos especiais que cuida de capotar carro, explodir, chuva, vento... Dublês. Dublês. Fogue, neve. Tudo que é físico, que não é gerado por um computador, nome digital... Não é virtual, né? Isso é digital. Tudo que é virtual, que é gerado por computador e composto, essa é uma área... A gente chama de efeitos visuais, tá? Só pra conceituar. Então, vamos cair direto pro conceito de motion control aqui na novela. Fabrício, queria que você falasse um pouquinho pra gente. Então, a gente tem um galpão aqui, olha. Isso aqui foi uma sequência inicial. Foi a abertura da novela. Foi uma sequência que a gente trabalhou quase nove meses na captação. Então, esse motion control, a gente vai trabalhando com essa câmera e trabalhando com esses elementos isolados. A gente foi trabalhando separado. E essa câmera, ela depois faz uma junção, né, Fernando? É isso. É como se fosse um plano sequência único. Mas a gente... Porque essa câmera, ela repete, sem errar um segundo, um milímetro, ela repete o mesmo movimento de câmera, o mesmo enquadramento, o mesmo timer. Então, essa sequência, a gente foi sempre quebrando e colocando os atores que interagiam. É o que a gente chama de prólogo e o super freeze. E aí, o motion control é com um equipamento exclusivo. Essa é a primeira câmera no Brasil, que tá lá nos estúdios Globo, pra gente fazer esse desafio tão grande que foi a abertura, Deus salve o vento. Fernando e Mokap. Esse galpão, complementando o Fabrício, ele foi construído e ele permitiu viabilizar essa novela com a produtividade que a gente tá tendo de computação. Ele tem dois temas. Um é esse, o Fabrício já explicou, que a gente pode reproduzir isso milhares de vezes com precisão milimétrica. Então, eu vou trocando os elementos de dentro da cena e eu vou reproduzindo o mesmo movimento. Por quê? Porque depois essas cenas vão todas pra lá pra gente fazer a composição de elementos que foram captados em momentos diferentes. E tem um outro sistema desse, que também nós usamos, que ele é pra trabalhar com câmera de altíssima velocidade. Então, nós temos uma câmera que ela grava 2.500 frames por segundo e ela não grava parada. Tem uma grua que você programa o movimento e ela faz esse mesmo movimento. Então, quando vocês assistem alguma coisa super câmera, não sei o que, não sei o que lá, é aquilo, só que com o movimento. É uma grua que é muito rápida. A gente tem que parafusar ela no chão pra ela não cair. Eu queria que a gente falasse um pouco, tem um aspecto do Deus Salve o Rei, que é a floresta virtual em 8K. A gente fez um vídeo sobre isso. Fernando, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que isso é um dos aspectos que mais vem chamando atenção em Deus Salve o Rei. Fala pra gente um pouquinho. É, veio o desafio porque nossas florestas são tropicais. As florestas da novela não são tropicais, são florestas norte da Europa. Então, veio o primeiro desafio que foi, pô, a gente tem um monte de cenas em floresta. E nós vamos levar o elenco pra gravar na Europa. Então, pô, a gente consegue reproduzir essa floresta aqui? Então, nós criamos uma floresta toda digital. É uma representação dela na bolha. Ela tem 8K de resolução. A gente pode andar dentro dela. É 3D que vocês estão vendo aí. Tudo 3D. Não é nada real aqui. Essa parte aqui é 3D. E ela, pra vocês terem uma ideia, isso é um processo. Foram 6 meses de estudo. O primeiro frame que a gente colocou pra renderar disso levou 2 dias, 1 frame. E hoje a gente tem um modelo bem mais complexo com o movimento e das folhas e tudo mais. Mas isso levou, o primeiro frame levou 2 meses. Então, foi um trabalho de 6 meses. Hoje a gente pode gravar qualquer cena no chroma e colocar as pessoas dentro da floresta. A gente trabalhou duas maneiras. Tanto o 3D pra movimentos mais complexos, que é isso que vocês estão vendo. Esse aqui foi o primeiro teste que a gente fez. Foi um teste em maio pra gente entender do que a gente estava falando e qual era realmente o potencial dessa proposta de trabalhar uma floresta virtual sem que ela parecesse fake. Ela não poderia ser fake. Senão a gente perderia o impacto da cena. Mas a gente captou também algumas imagens na Irlanda, nas locações de Vikings e de Game of Thrones, em Dark Edges e em Lugala, onde a gente também usa muito isso como aí sim o chroma e o primeiro plano da floresta. Vamos dar um pulo para a utilização do mockup? Explica um pouquinho. Legal. Então, vou falar agora de mockup. Mockup, se não todos, vários de vocês já ouviram falar nesse sistema. Ele é muito usado na indústria de game. O que é o mockup? É um sistema de motion capture, de captação de movimentos. Isso otimiza muito o processo de animação, porque nós temos animadores que fazem isso na mão. Mas quando eu preciso ter velocidade para animar uma cena, que é um personagem digital de uma cena, eu reproduzo esse movimento dentro dessa sala. Essa sala aí também é uma sala que a gente construiu. É a primeira aplicação em escala que a gente está fazendo nesse projeto. Ela tem 48... Tem 15 por 15, 15 metros por 15 metros. 48 câmeras. E eu posso atuar com até 10 pessoas nesse palco. Então, tem atores ou figurantes que atuam aqui. Vocês estão vendo no computador aí embaixo a captura do movimento. Eu posso até levar o modelo 3D para essa engine. E depois eu levo isso e levo para o modelo em melhor resolução. Reproduzo isso no meu modelo em melhor resolução. Eu acho que agora é importante a gente entender, já que a novela no ar, a gente entender como é que isso se materializou em imagens. Inclusive, a gente vai ver imagens que ainda não foram para a televisão. Queria que a gente mostrasse um pouco aqui imagens de carroças e carruagens em seguida do cortejo. Vamos começar com as carroças aqui. Bernardo, pula aqui para a gente ver como é que funcionou. Carroças e carruagens também foi um processo que a gente não tinha. É muito caro. A gente não tem nenhuma no Brasil. Então, a gente partiu para a construção física, onde os atores interagiam. Mas a gente precisava deslocar mais carroças. A gente construiu duas carroças, uma para cada reino. E a gente construiu elas em 3D. Então, são exatamente como eu falei. Isso é na Irlanda. E a gente aplicou as carroças, os cavalos, a tropa real. E aí, a gente tem esse blend do 3D com a real, onde o elenco interage. A gente tem imagem do cortejo também. Queria que o Fernando falasse um pouquinho. O cortejo é uma cena desafiadora, porque ela mistura muito pouca coisa real. Essa cena vale a pena para a luz e ver a gente falar. Vamos ver um pedaço. Aqui vocês vão ver as tensões cenográficas, como deixa grande o projeto de cenografia. Vocês veem essa cena que tem mais interação com o cenário. Aí, quando a gente começa a sair do cortejo da rainha, vocês vão ver que começa a acabar o cenário. Aí começa a virar tudo 3D. E aí, interessante, isso é um take, por exemplo, todo 3D, que só tem uma base que foi utilizada. Olha lá, Cidade Ronda. Mas toda a parte de cima, inclusive a figuração, é toda virtual. Ali não tem ninguém de verdade ali andando em cima da ponte. Aí vocês estão vendo a altura das paredes e o teto dos galpões, onde são os sets da novela. E toda a complementação. Com o catedral, com o terceiro e quarto andar. Aí um pouco da floresta, de como ela funciona nessa sequência. Fabrício, a gente tem dentro do universo da série, próximo tema dos nossos vídeos aqui, que é a mandigueira. O que é a mandigueira? A mandigueira, ela vai entrar no complemento aqui. Acho que é importante aqui a gente ver, olha. Isso é uma floresta absolutamente toda 3D, entendeu? A mandigueira é o nosso oráculo da novela. Ela tinha que ter um mistério. A minha inspiração aqui foi o meu mestre Tim Burton, o Cavaleiro Sem Cabeça. Eu tenho uma paixão por esse filme. A gente quis trazer um pouco essa atmosfera para cá. Então, aqui a gente olha, totalmente em 3D, gravado no nosso galpão. E aplicado árvores à casa. Então, a gente tem um ator se aproximando do elemento 3D, que é a casa no fundo. E depois a gente já corta para o interior dessa casa. É interessante que quando essa cena, quando a gente vê ela na íntegra, a interação da captação real com a floresta. Então, quando a lente, ela trabalha o foco, a floresta também muda a profundidade de campo. Isso que é o barato dessa floresta 3D. É você poder manipular da fotografia também, não só colocar uma floresta. Vamos pegar agora uma sequência inédita, que é a sequência da igreja. Aí, bom, esse capítulo, dá uma seguradinha, Bê. Só para falar aqui, aqui é spoiler total. Esse capítulo vai terça-feira. É o casamento de Afonso e Amália e de Lucrécia e Rodolfo. Então, a gente quis fazer uma igreja especial. Essa igreja é totalmente construída em 3D. Aí, a igreja é toda 3D, a figuração é toda virtual. E para viabilizar isso, eu falei um pouco no início, nós desenvolvemos internamente uma biblioteca de figuração. Então, é toda a figuração do segundo plano. Vocês vão ver agora na montagem. Do segundo plano para trás, é tudo 3D. São personagens que os movimentos foram capturados no motion capture. Tem a biblioteca. E aí, nessa biblioteca, eu escolho. Eu quero personagens. Então, eu posso escolher soldado lutando. Aí, eu escolho soldado lutando. Escolho o movimento que ele vai fazer. E começo a compor dentro do meu elemento 3D. Eu acho que uma das coisas mais esperadas e uma das coisas de maior recepção popular em Deus Sabe o Rei são as sequências de batalha. A gente trouxe para vocês algumas cenas das mais expressivas da novela e, inclusive, alguns estudos para vocês entenderem como são feitos os combates retratados na dramaturgia do Daniel Adjaf. Bom, para a gente começar a entender, mais uma vez, a gente volta para os concepts. Isso vai acontecer lá daqui a algumas semanas. É uma virada da novela, A Guerra entre Artena e Montemor. Então, a gente já começou a gravar essa sequência. A gente tem tanto uma sequência campal... Está dividida em três momentos. Uma sequência campal, uma dentro da floresta e a sequência na cidade e na murada do castelo. Então, para a gente entender o volume e a força de trabalho que a gente precisaria, a gente fez esses concepts que tem esse momento da floresta onde tem as bolas de fogo. É uma sequência bem complexa e que tem uma mistura de efeitos visuais com efeitos especiais. E isso aqui foi fundamental para a gente entender o tamanho, né? Porque a gente está trabalhando aí com 200 figurantes, mas que na verdade se transformam em 5 mil figurantes na cena final, né? Então, esse aqui é um... Tem duas... Tem uma série de... Tem um vídeo aí, um complementar. Uma série de estudos que já estão sendo feitos. Não é material acabado. Estudos que estão sendo feitos que vão transformar o ambiente em uma grande batalha. É... Ó, isso aí, estudos, por exemplo. Isso aí é o processo de rigging que eu falei no começo. É o processo de criar o esqueleto e animar o esqueleto de um cavalo. Então, tem o primeiro plano que é o esqueleto, tem o segundo plano que é a musculatura e depois eu venho com a textura por cima. Pra vocês terem uma ideia... Pra chegar nesse nível aí, às vezes é o trabalho de um ano, tá? A gente queria incluir vocês na conversa agora. Na verdade, queria trocar e entender um pouco a curiosidade de vocês acerca desse processo do Deus Solve o Rei. Queria, primeiro dedo levantado, primeira pergunta aqui atrás e mais duas aqui na frente. Bacana, antes de mais nada, assim, pra gente é muito emocionante dividir isso com vocês. Esse é um projeto de vida, é um projeto meu que nasceu. A novela nasceu da minha cabeça, depois teve a entrada do Daniel que trouxe esse universo rico e a que tá dividindo com vocês, depois de quase dois anos, esse trabalho de quase 400 pessoas envolvidas é muito bacana. E essa troca que Deus Solve o Rei tá trazendo desde a Comic Con, quando a gente começou publicamente a expor esse projeto, é muito enriquecedora pra gente, pra gente entender exatamente como é que bate isso em vocês. Como é que a gente traz e como é que a gente evolui pra próximos passos. A gente entende que o processo é coletivo e ele é de troca. Então, esse momento agora de falar com vocês talvez seja o mais importante pra gente. Muito obrigado. Eu queria pedir, só antes de você perguntar, Bernardo, jogar alguns dos vídeos aqui, como por exemplo a biblioteca, a Scania Facial, pra todo mundo em venda enquanto as pessoas colocam as perguntas. Tá contigo a bola, Marcelo? Em primeiro lugar, excelente o trabalho, surpreendente mesmo o resultado aí da novela e tal. E o que eu gostaria de perguntar, assim, eu sou artista 3D também, e eu gostaria de algumas dicas de softwares, né? Algumas coisas que tá, que vocês estão em uso aí. Não precisa ser tudo, mas aquilo que você acha que vai fazer a diferença. É uma boa pergunta. Eu vou te falar que a gente não usa uma única aplicação, um único software pra tudo, não. É a composição de vários sistemas diferentes que fazem o melhor resultado. E vários deles têm scripts proprietários que rodam por trás. plugins, por exemplo, pra floresta, tem um plugin que roda por trás de floresta pra dar textura e tudo mais. É, mas o que você vai encontrar no mercado de mais comum são os pacotes da Adobe, os pacotes da Autodesk. Então, Maya é uma ferramenta indispensável pra você. 3DS é uma ferramenta indispensável pra você. E, cara, isso tudo dá. Porque isso aí, esse é um grupo que é um P&D constante. Isso aí não acaba. Eu só queria que todo mundo... Eu só queria pedir um favor. Todo mundo que quer fazer pergunta, levanta a mão só pra ela enxergar. Todo mundo aqui. Temos 4 inscritos. Você... Vamos lá, que a gente não tem tanto tempo. Toca o bonde. Bom, primeiro, parabéns mesmo. Realmente é uma ótima produção. E... Então, baseado nessas inovações que essa novela tá trazendo pra produção nacional. Eu queria saber, então, qual será o legado que ela deixará para futuras produções da Globo. Excelente pergunta. Acho que o Fabrício pode até responder. Acho que é um prazer. Esse, na verdade, foi o ponto de partida, né? Porque a gente não pode pegar um processo como esse e depois descartar. Então, assim, o principal já é a experiência. Já é a experiência do que a gente tá trazendo, experimentando. É muito corajoso, da nossa parte, trazer essa qualidade do que a gente tá buscando em 174 capítulos. Então, assim, quando a gente vai pra uma obra aberta, eu tenho gravados hoje 50. A gente tem mais... Todo o restante da novela pra fazer e pra seguir essa qualidade. Então, a experiência, e que a gente já tá trocando com outras produções e futuras produções, já é o primeiro grande legado. Deus salve o rei e ela entra como pioneira aí. Tem uma coisa muito importante, que a gente tá desenvolvendo uma biblioteca 3D. Então, essa biblioteca 3D, como seja com os animais, com pessoas, com objetos, isso vai ficar de legado também pras próximas produções. Já tem produções futuras que já estão começando a sondar e entender o processo. Então, isso funciona muito. E, um pouco também fechando aqui, o Fernando vai trazer mais algumas coisas, mas na área artística, essa experiência da cidade cenográfica em Doá. Não só porque ela é muito boa de se produzir, porque a gente grava na chuva, em sol. Ou seja, quando você faz um planejamento do desenho de produção, tá aqui a nossa gerente-chefe, Babi Monteiro, que não nos deixa mentir, a gente consegue realmente fazer um planejamento muito organizado. A gente não cancela por chuva, por qualquer outra situação. Então, isso também traz um legado futuro pras outras produções, tanto na questão da luz, quanto na produtividade, que é muito importante no meio de televisão, ainda mais em novela. Como é o teu nome? Vicente. Vicente. Acho que é só uma coisa pra você entender. Eu acho que essa novela é o que é, porque ela tem, no Fabrício Mambert, alguém que sabe trabalhar em equipe, transformando algo que é difícil a gente entender em produção em massa, que é a diferença entre chefe e líder. Líder é aquele que divide e trabalha no coletivo. E eu acho que isso abre uma questão que é pra gente entender o papel, mais do que o papel, a importância de a gente entender o diretor como uma figura autoral. Vamos seguir pra próxima pergunta, aqui atrás. E aí? Realmente, os efeitos especiais dessa novela realmente são muito interessantes. Você citou Game of Thrones. E um público que assiste novelas, geralmente, não tem muito a ver com o público que assiste Game of Thrones. São públicos distintos. A qualidade dos efeitos especiais, com certeza, por exemplo, eu sou um que não acompanha novela. Não aguento aquela lenga-lenga que a novela começa a entrar. Inclusive, Deus salve o rei, tá começando já a entrar na lenga-lenga, da novela que é o padrão que todo mundo engole. em Game of Thrones, o roteiro desenvolve. Os efeitos especiais estão no mesmo nível, em termos assim... Comparando, né? Agora, o problema do público, né? Você tem os efeitos especiais de um nível de Game of Thrones, mas entra uma dramaturgia, uma conversa, um blá-blá-blá, de novela, tipo as novelas comuns da Globo, que expulsam esse público que gosta. Como lidar com isso, sabe? Públicos distintos. Entende? É muito interessante a tua pergunta. A gente tá trazendo, com Deus salve o rei, uma proposta de quase série, na identidade visual. A dramaturgia, o Daniel, ele consegue trazer alguns elementos. Você pode ver que cada semana ela tem um movimento diferenciado. Obviamente que a gente tá produzindo 45 minutos e seis capítulos por semana. Em algum momento, a gente dá em barrigada. Se você pegar a temporada agora do Vikings, a quarta temporada, o episódio, a partir do episódio 11 até o 20, você demora cinco capítulos numa coisa que seria de uma novela, bem acabada, que tem romance, tem tudo, pra acontecer a primeira ação. Até numa série como o Vikings, foi necessário você ter esse tempo, não é só pelo tempo, mas é pelo valor de produção. Você não consegue ficar com uma ação, com batalhas o tempo inteiro. Primeiro, você perde história e perde público. E depois que você não tem como produzir. Quando a gente distribui isso em 174 capítulos, a gente tem que trazer um pouco o melodrama, porque a gente tá fazendo um blend de dois públicos e isso tá muito claro. A gente trouxe um público que não tava assistindo a TV Globo. Eu recebo diretamente, eu abri um canal no Instagram, porque eu quis falar muito com esse público e a gente vê assim, olha, eu tô vendo a novela, depois de dez anos eu tô vendo a novela. Obviamente que tem o romance, porque a gente tem um público, que é a Dona Maria, lá do Ceará, de Florianópolis, do interior do Brasil, que também consome esse produto. Então, o nosso desafio agora é como construir essa passagem num produto de TV aberta, de trazer o conceito da série. A gente tá conseguindo trazer isso na fotografia, nos efeitos. A gente tá trazendo isso num desenho. Bruna Marquezine, ela foi muito criticada em relação a ter uma interpretação mais fria, mas isso é uma proposta que a gente trouxe, que a gente chama de uma atuação contemporânea, que é muito interessante, mas é muito desafiadora e muito nova. Então, a gente paga um preço, mas a gente vai entender esse arco, por exemplo, da Bruna durante 180 capítulos, porque ela tem várias transições emocionais que eu preciso trabalhar e desenvolver essas identidades. Isso acontece com todos os personagens. Não foi só na Bruna, foi na Marina. A gente trouxe uma coisa mais limpa, mas sem perder esse público. Então, a gente tem uma mistura aí de público de novela com público de série. Deus Salve Rei traz, assim, pra nós, ao vivo, um aprendizado e traz através dessa troca do que você está colocando. Essa troca está sendo muito boa pra gente. Eu acho que essa novela abre um precedente pra que a novela comece a pensar em contar a história de uma maneira diferente. Por quê? É isso que a gente está fazendo inédito. Trabalhar num volume de efeito já seria difícil em qualquer lugar do mundo, no volume de efeitos que a gente está trabalhando. Agora, fazer uma novela que é diário, nós conquistamos agora. Inclusive, isso tem maior repercussão pra indústria, produtoras do mundo inteiro. Por quê? Porque a produtividade que está gerando vai influenciar na história também. Então, uma coisa vai acabar puxando a outra. Eu acho que é o caminho que deve... Mas, de fato, a gente... Se você pegar a TV americana 20 anos atrás, onde os profissionais do cinema migraram, ela tinha um complexo altamente popular. Então, a gente está dando um primeiro passo. Eu acho que a gente ainda vai conviver porque existe o dia-a-dia da novela que é parte do brasileiro e existe espaço para a proposta como Deus e o Salve Rei. A gente está falando de oito novelas ano que a Globo produz, né? Então, assim, é um aprendizado para a direção, é um aprendizado para os roteiristas e é um aprendizado para o público também. A gente tem três perguntas escritas aqui, já está terminando o nosso tempo. Deixa eu só perguntar uma coisa rápida. Quem aqui viu a novela desde o começo? É legal vocês mandarem para o nosso Twitter, para as nossas redes sociais, as impressões de vocês para a gente conhecer melhor e, enfim, poder ouvir melhor as questões de vocês. Vai lá, pergunta. Primeiramente, bom dia, né? Parabenizar também pela grande produção que vocês criaram. Eu também fui um deles que só assisti novela, não assisti novela, só assisti por causa dos efeitos visuais. E eu queria perguntar aqui, comentou que todas as câmeras são fixas. E vocês têm algum software ou hardware na hora que estão filmando que grava não só a altura, mas também o tilt, o pan, o caminho que a câmera faz, não só nessas cenas com movimento, mas, por exemplo, em cidade, todas essas cenas em estúdio. Vocês têm alguma coisa ou a rotoscopia toda feita na marra? Não, vamos lá. Então, o que a gente leva para ir no galpão, toda a imagem que é feita por aqueles sistemas de motion control, eu pego, extraio os dados e levo para a computação. Agora, o que é gravado em estúdio, e responder a primeira pergunta, são todas as câmeras, o formato de gravação é de cinema, são todo o formato de câmeras separadas. Mas todo o processo de tracking e de rotoscopia é feito, de fato, por uma equipe na pós-produção. É. Mas, olha, nem todas são fixas, não. Vou te falar que eu dei trabalho para a área do Fernando, né? Combinei muito a câmera fixa, mas na hora que você está no set, a gente precisa de uma emoção e a gente teve que soltar a câmera. Então, aí, a gente tem um tracking mais complicado, a gente tem um processo, mas isso estava meio no pagote nosso ali. Quando a gente entra com uma extensão muito complexa, a gente entra com a câmera fixa. Mas eu preciso de uma ação. O exemplo do capítulo 1, você deve ter visto, que teve a batalha no final, a gente tinha combinado com o Fernando que era tudo fixo. Eu falei, Fernando, para dar emoção, eu vou precisar soltar essa câmera aqui. Entendeu? E aí... O próprio exemplo da cena do casamento que foi acontecendo, você viu que tem câmera fixa, mas tem câmera também que anda dentro. Tem steady cam, tem tudo acontecendo. E tem câmera que acompanha a entrada dos noivos. Aqui eu vou dar todo spoiler, mas acompanha a entrada do noivo. Aí, claro, aí não tem jeito. Aí todo o tracking é filho da mão. Vamos lá. A primeira ideia era mesmo fazer uma novela ou chegar a cogitar fazer uma série? Como foi a recepção dos estúdios Globo com isso? Com a equipe? Sempre foi desenhada como novela. Sempre foi desenhada como novela. Somos fãs de séries também. E Globo está cada vez mais produzindo séries. Tanto Globo como em coprodução. Basta ver o número de séries que a gente está lançando. Então, a gente queria trazer, ter o folhetim, a novela é muito importante para a gente. Eu sou um diretor de novelas, que fiz mais de 18 novelas e que sou apaixonado por séries também. Então, quando eu criei esse projeto com o Daniel, a gente queria trazer um pouco da alma da série, mas sem perder o folhetim diário. Porque novela é uma identidade nossa, é um produto legitimamente brasileiro, exportado para mais de 140 países no mundo. Então, era importante fazer esse blend, esse mix. Última pergunta aqui. Eu queria saber quanto tempo que demora o render por cada episódio? Quanto tempo demora o render para cada episódio? E também, quanto tempo que começa a produção de cada episódio antes de entrar no ar? Quantas semanas que duram? E uma outra dúvida. Como nessa semana as novelas têm o maior boot bidet no momento da Globo? Por que essa novela não está no horário mais tarde? Está logo a primeira novela do dia da Globo? Eu vou te responder aqui. Ela foi desenhada para sete. E novela é uma coisa que a gente vai tocando e a gente vai entendendo o valor, a identidade dela, a partir do momento que começa, né? A gente não sabia que chegaria num resultado tão incrível, porque era um desafio tão gigantesco para a gente. Mas ela foi desenhada para um horário da sete desde o início. E a gente acha bacana estar misturando, depois de quase 20 anos no horário, a gente está trazendo uma época para um horário que geralmente é de comédia rápida e atual, né? Então, acho que esse foi um desafio também, uma quebra de paradigmas aí. Fabrício, a gente ganhou um minutinho de presente. Então, eu queria pedir uma coisa. Eu queria pedir para as pessoas que viram a novela. Quem viu a novela desde o começo aqui, levanta a mão. Queria um voluntário para falar as impressões da novela para a gente. Dá uma troca aqui com o Fabrício. Vamos escolher um... Você mesmo. Vou passar o microfone para você. O que você acha da novela? Bom, eu gosto muito da novela. Eu comecei a assistir por causa de Game of Thrones, inclusive, né? Porque eu sou muito fã. E desde que eu soube que ia ser produzida, eu já comecei a pesquisar em redes sociais e tal. E eu acho muito legal trazer isso para o Brasil, porque é uma coisa que realmente não se faz muito. Coisa medieval, a gente não vê muito aqui. E pode introduzir o público que não está muito acostumado para esse tipo de mídia, para séries e para outras coisas que têm muito valor e que são muito legais também, que são feitas tanto no Brasil quanto do lado de fora. Então, eu quero parabenizar vocês que eu acho muito legal. Legal. Muito obrigado. Deixa eu complementar aqui, faltando um pedacinho da sua pergunta. Eu vou falar o seguinte, que computação e render, a gente sempre tem que chegar no equilíbrio de qualidade versus performance. e esse é um dos nossos desafios de todos eles. Esse é um deles. Só na primeira semana nós produzimos uma hora e meia de efeitos visuais. Isso é um longa. Você vai pegar um filme que é todo feito por computação e produzir o que nós temos só na primeira semana de novela. E essa é a nossa média, a nossa cadência por toda novela. Não é uma novela que começou grande e diminui. Não, é uma novela que é grande o tempo inteiro. Então, depende da qualidade que a gente quer, a gente tem mais horas ou menos horas de render. O que eu te falo é o seguinte, 24 horas, um parque de, pelo menos, 100 máquinas, trabalhando, renderando conteúdo. Olha só, a gente está terminando aqui. Foi muito especial para a gente essa troca com vocês. e a gente trouxe uns brindes. Eu acho que a menina que deu o nosso depoimento já tem o seu brinde assegurado. Por favor. Quem fez as perguntas aqui, rapidinho, por favor. Agora, antes de distribuir, Fabrício, só uma coisa. Joga primeiro. Antes de distribuir, só uma coisa. Olha, só lembrando, só uma coisa. A Cavaleira, parceira nossa, está listando uma coleção inteira, Deus Sobre o Rei, a partir de agora, de fevereiro. E a questão foi, ela gentilmente deu essas camisetas para esse evento aqui. Eu queria pedir para o Bernardo e para a Babi virem aqui para o palco e pedir que vocês todos levantassem para a gente fazer um selfie coletivo. Mas, antes, vamos fazer aquele nosso Deus Salve o Rei bombado aqui na Campus Party. Joga para ele aqui. Bom, gente, muito obrigado. Vamos lá. Deus... Vamos lá, Fabrício. Eu preciso de você. Um, dois, três. Deus... Salve o... Rei! Deus salve... O Rei! Muito obrigado, gente. Uma salva de palmas para vocês. Vamos fazer o selfie aqui. Espera aí. Vamos lá. Vamos falar, Fabrício. Valeu, Campus Party! Valeu, Campus Party! Obrigado.